Pessoal, hoje estamos indo para a praia do Ponta de Pedras, conhecer, ver como é que é lá. E aí a gente leva vocês. Sim. É que só de te olhar, minha unestação, mais eu. Tan, tan. Tan, tan da cabeça. Tan, tan do coração. Tan, 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 tan. Só de você se aproximar, tan, 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 Estamos aqui na Praia de Ponta de Pedras, olha só como ela é linda, a B está bem limpinha, olha o céu, que coisa mais linda, azulzinho e fica próximo aqui do nosso acampamento. Não vamos perder tempo, vamos curtir esse mar. Bia, cadê você? Aparece aí, dá tchau!